Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Meu nome é Diego, hoje eu vim trazendo para vocês mais uma vídeo gameplay comentada aqui no canal, Arcade Plays. O game escolhido dessa vez é Stalker Shand of Chernobyl, um dos meus jogos prediletos, na verdade uma das minhas trilogias prediletas, porque são três jogos, e esse jogo tem uma temática sobre Chernobyl, se você não sabe, é um dos acidentes nucleares que teve aí, que tem consequências até hoje na região. Então, se acaso você não conhece, dá uma pesquisadinha aí no Google, você vai ver que é bem interessante. Vai rolando aí o vídeo de introdução, quando acabar o retorno, beleza? Tchau. 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 Eu não sei o que o Cidrovich foi por você. vai ser isso, né? Pegar o mínimo de dados que a gente vai ter agora e seguir com a missão principal dele, né? E logo, logo a gente vai saber. Vai saber. Ali, ó. Aqui tem Strelok. Mate o Strelok. Strelok que é um outro Stalker que a gente mais pra frente no jogo vai ver que não é um Stalker qualquer, né? Na verdade, essa missão que foi dada pra nós não é uma missão tão fácil assim. E o game se inicia. Eu acordo aí meio tonto e tal. O jogo tem uma história muito complexa e muito vasta, muito grande. Então, o que vai acontecer? Eu não vou falar tudo no primeiro vídeo. A gente vai jogando e no decorrer da gameplay com o que vai acontecendo, com o que vai aparecendo, eu vou contando o que eu sei pra vocês, beleza? E também se acaso eu deixar alguma coisa passar ou eu falar alguma coisa errada, é só deixar aí nos comentários do vídeo. Que assim, tanto eu aprendo como quem for a vir ver o vídeo depois também. Ó, primeiramente eu vou dar uma ajeitada aqui no jogo e vou pôr os controles, o modo que fica mais fácil pra mim. Vai ter duas coisas que eu vou utilizar direto, que é o meu inventário. Eu vou estar visitando inventário frequentemente e também eu vou estar vendo meu mapa. Então, eu vou utilizar aqui os botões do mouse que eu tenho. Tem dois botões do lado ali. Então, vai ficar bem mais rápido aí pra mim tá puxando o mapa e tal. Mas isso é uma preferência minha, né, pessoal? Não que vocês devam fazer isso quando iniciar o jogo e tal. Ó, esse é o mapa Aqui é as notas Aqui são minhas tarefas, no caso eu só tenho uma, né, que é matar o Strelok Aqui são alguns contatos que eu tenho E é Ó, pode ver, ó E aqui é a posição, ó E nessa posição aqui tem um top 20 Stalkers, que são os Stalkers mais efetivos da zona. Mais pra frente eu explicarei isso também Eu sou o Stalker 560 Então, tem muitos outros Stalkers além de mim aqui E o que são os Stalkers? Os Stalkers são os caçadores, né São caras que vivem aqui no entorno do do acidente que aconteceu nuclear E aí, como teve modificações tanto da fauna e flora e animais e tudo mais Eles pegam tudo isso e vendem para pessoas de fora da zona, né E assim eles fazem um dinheirinho Então, todo mundo que tá aqui, que sobrevive desse lugar São os Stalkers No decorrer do game também, ó Pode ver, aqui é o meu inventário Ó, aqui eu consigo ver a saúde do meu personagem Consigo ver também Os stats dele Consigo ver os itens que eu tenho Que nem aqui, ó, tem 45kg que eu posso carregar Tô usando 4.7kg Então, dá pra carregar bastante coisa ainda E aqui a gente vai ver a zona, a primeira vista da zona, né É um local que tá quase sempre chovendo Um local que na noite ele se transforma Porque existem alguns bichos que só frequentam Eles só saem pra caçar à noite, entendeu Então, a noite é bem mais perigosa Ah, outra coisa também, um adendo Eu tô jogando jogo com mod Esse jogo é um jogo de 10, 15 anos atrás Ou até mais Eu tô jogando ele com o mod O Alton Aurora 2.1 Como vocês viram no título do vídeo E eu também tô jogando o jogo com a tradução PT-BR aí Pra dar uma ajudada Pra gente entender melhor A história do game Ó, esse é aquele cara que Botou nós na mesa O Sidorovic Então, com ele eu vou conseguir Tanto comprar itens Como pegar missões também A tradução também Eu fiz um primeiro vídeo ensinando Como instalar o mod E a tradução A tradução não tá 100% Mas Digamos que ela esteja 95 É só tem alguns errinhos Alguma coisa assim Mas nada aí Que impeça de você Entender o diálogo E tudo mais Como eu não lembro meu nome E eles também não sabem Quem eu sou Todos vão me chamar De Market Home Ou Marco 1 Primeiro Marco Algo assim Olha, eu já No diálogo ali Já peguei minha primeira missão Olha, ele quer que eu pegue um pendrive Com um outro Stalker Na zona Só que ele não me disse Onde esse cara tá Então eu vou ter que falar Com um outro Stalker Que é o líder Aqui da localidade Que vai me passar aí As coordenadas Onde que esse outro Stalker Que tem um pendrive Está Olha, ele tá aqui Ele tá no mesmo lugar Que eu tô ali Ó Ou seja Todas as missões Que eu pego Automaticamente Já vem aqui Pro meu PDA O PDA É uma espécie De um smartphone Alguma coisa do tipo Assim Onde eu reúno Ali todos os dados Do jogo E tudo mais Aí por esse PDA Eu consigo ver as missões Consigo Eu consigo pegar PDA De outros Stalkers Também E tirar informações E tudo mais Ó Tá aqui o Stalker Que tem que falar O Wolf Ah, é Nimble Isso Nimble O nome do cara Que eu preciso Encontrar Só que o cara Tá explicando ali Que o Nimble Infelizmente Ele foi atacado Por algum Grupo de bandidos Então eles Acabaram Aprisionando ele No local Aqui próximo E a minha missão É ir até lá E resgatar ele Ó Agora ele vai passar Um rádio ali Avisando os outros Stalkers Eu vou ir lá Ajudar eles A resgatar o Nimble Só antes de ir lá Resgatar o Nimble Eu vou mostrar Uma coisa bem interessante Pra vocês entenderem Um pouco mais A mecânica do jogo Eu achei ali Um kit médico Esses Stalkers Estavam aqui no chão Alguém Algo Alguém Atacou eles E tem esses Stalkers Aqui O Tolique Ele disse que ele Ele tá morrendo Eu perguntei Se ele tava vivo Ele falou que tá sangrando Bastante E aqui eu tenho Duas opções Dar um magic kit Pra ele Ou guardar Um magic kit Pra mim Eu acabei dando Um magic kit Pra ele Automaticamente Ele ficou verde Ali é o nome dele Ou seja Ele se tornou Um Stalker Amigo meu Então sempre que tiver Um tiroteio Alguma coisa Ele estiver próximo Ele vai me ajudar A revidar também Isso é bem importante Aqui na zona E isso que eu fiz Também eu ganho Reconhecimento Com o grupo dele Aqui no jogo Você vai ter Diversas facções Também é algo Que é Bem Bem complicadinho Mas também a gente vai ver No decorrer do jogo Como eu falei Não tem como explicar tudo Só no primeiro episódio Nessa facção Aqui que a gente Que eu tô com eles Com essa roupa mais Mais simples Digamos assim São os loners Os loners São meio que os novatos Ou o pessoal Que ainda não se decidiu Se tem Pra qual facção Vai ir e tal Aqui também É outra coisa Bem bacana De novo O jogo Me bota Duas opções Ele diz que tem Oito pessoas Onde o Nimret Está preso E eu tenho Uma opção Vamos lá Despertar os seus homens Bora lá E tem uma outra opção Ali Não Nós vamos fazer Muito barulho Eu vou ir Por conta própria Ou seja Eu posso deixar A missão mais difícil Porém Se eu conseguir passar Eu vou ser reconhecido Pela minha coragem Entendeu Mas como eu estou No começo do jogo Estou com uma arma Muito ruim Também Não vale muito a pena Arriscar Então vamos Todo mundo junto Aqui no começo Só tem essa pistolinha Aqui Posso lootear O corpo Dos Dos stalkers mortos Pra pegar A bala A arma E etc E começou Eu te dotei Vou pegar Uma posição Melhor Aqui E aí E aí Boa Matei O primeiro stalker Vamos lá Glissauer Vá de Vá de Vá de Vá de Vai aproveitar O tiroteio Ali Vamos Lutear Aqui Esse stalker Peguei Um pouco De munição E peguei Uma 12 De cano Cerrado Bom Vamos dar Uma flanqueada Aqui Por trás Vai Com as cartas Surpresa Aí Boa Peguei Um Aqui Pessoal Não é Que nem Um Como é Que eu vou dizer Não é Que nem Um Code Um Battlefield Onde você Vai fazer Uma missão E você Vai sair Ruxando Matando Todo mundo E tudo Mais Aqui A missão É Os caras Estão Vindo Comigo Se acaso Tudo correr Certo Vai ficar Todo mundo Vivo Como pode Todo mundo Morrer Também E E Dar Merda Tá ligado É um jogo De mundo Aberto E Tudo pode Acontecer Opa Um pão Aqui Jogado Eu peguei Dei uma editada Dei uma procurada Aqui na fase Peguei alguns itens Fui no corpo Ali de cada Stalker morto Pra recolher bala Essas coisas Porque aqui no começo Do jogo É muito importante Isso Você é praticamente Mendigo Eu cheguei aqui Eu não tenho Dinheiro direito Eu não tenho Porra nenhuma Tem que ir Catando os negócios Do chão Pegando bala Arma E depois eu Revendo Lá naquele Vendedor Que a gente Viu no começo Do jogo Ó E aqui Eu resgatei O Nimble Peguei o Pen Drive Ali com ele Ele me deu Uma opção Também De pegar Uma missão Com ele Mas eu acho Que ainda É cedo Todos Esse Stalker Que eu salvei Agora o Nimble Eu posso No decorrer Do jogo Fechar com ele Novamente Também Então Por isso Também É importante Tu Tu Tratar Bem Os Personagens E tal Porque tu Pode pechar Com esse cara Outra hora E tu Precisar dele Ou ao contrário Ele te ver E te atacar Aí Entendeu Aí de vez Quando uma missão Quer ser fácil Se torna difícil Porque Começa pessoas Que tu nem sabe Quem é Atirar em ti Prima editada Voltei pra base E vim aqui Avisar pro Wolf E pro Mercador Que eu acabei a missão Consegui pegar o pendrive E salvar o Nimble E aí Concluindo a missão Eu ganhei Uma medusa Que é o meu Primeiro artefato E já tô pegando Outra missão Aqui Ou seja Como eu completei A primeira missão Eu ganhei moral Com ele E assim Eu já consegui Destravar Outras missões Aqui também Eu tenho a opção De conversar Com ele Simplesmente Cancelar a missão Não quero mais fazer Tem essa opção Também Ou seja O jogo Ele é muito aberto Tá ligado Tu Tu vai fazer A tua história Entendeu É como se fosse Um Skyrim Assim da vida O jogo Tem essa parte RPG Assim Que é muito bacana Vamos lá Falar com o mercador Agora E aí Eu dei o flash drive Pra ele E ele me deu Um item Que é o Detector eco O que que seria Esse detector eco Vai ser o meu Primeiro equipamento Do qual eu vou poder Pegar Artefatos Vou poder encontrar Os artefatos O que que são Os artefatos São itens especiais Que vão trazer Upgrades Pro meu personagem Só que alguns Eu vou ter um custo Pra isso Mais pra frente Também no jogo Eu vou Falar mais sobre isso Por enquanto Por enquanto Eu só tenho Um Que foi Que eu ganhei Aqui A medusa Vou vender Esse galão Aqui Aquela arma Ali Pra fazer Um dinheirinho Aqui A medusa Ela me dá Dois de gorro E Mais cinco De radiação E que seria Esse dois de gorro Que é o verde Que é o pró 2% dos tiros Que eu tomar Simplesmente Vão ser Não vão valer Como se ele Me protegesse Mas parecia De um colete Porém eu pego Cinco de radiação Aí eu preciso De um outro item Pra retirar Essa radiação Como eu não tenho Agora Vai ficar impossível Utilizar o item Ali Senão eu vou acabar Sofrendo de radiação E num certo momento Eu vou acabar morrendo Como eu acabei Aquela missão Eu já abri Diversas missões Aqui pra eu poder fazer Eu posso escolher Qual missão Eu posso fazer Essa aqui Limpe a área Dos mutantes Acho que é mais Facilzinho E mais simples E tá então Né pessoal Quem gostou do vídeo Curte, compartilha Vai ajudar muito Na divulgação No canal Se você não é inscrito Se inscreva Eu vou tentar trazer Mais as missões Principais do jogo E essas missões Mais chatinhas Assim Eu vou pegar E vou fazer Offline Beleza Sem mostrar Até o próximo vídeo Valeu